Shalom! Deus vos abençoe. Quero deixar convosco aqui uma reflexão de fé maravilhosa quando a Bíblia diz em Eclasiastes, no capítulo 9, que tempo e oportunidade são para todos. Tempo e oportunidade são para todos. Muitos desperdiçam o tempo e as oportunidades. Há três coisas que vão e não voltam mais. Flecha lançada, palavra falada e oportunidade perdida. Então você vê, muitas pessoas se queixam na vida e dizem que não tem algo na vida porque não teve oportunidade. Isto não é verdade. Tempo e oportunidade é para todos, mas as pessoas desperdiçam o tempo e as oportunidades. Jesus chorou por Jerusalém, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e a predeja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha, juntam os seus pintainhos, mas vós rejeitaste. Jesus deu chance, deu chance, deu chance a Jerusalém, deu chance aos judeus, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram a oportunidade e esta oportunidade, oportunidade veio para nós, os gentios. E nós abraçamos. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é um poder maravilhoso. Mas Jesus deu oportunidade, mas eles rejeitaram. Deus deu oportunidade a Caim. Se procederes bem, serás aceito. Do contrário, o pecado já as aporta, cabe a você dominar. Jesus, quando entrou em Jericó, havia dois homens que agarrou a oportunidade. Um na entrada e outro na saída. Zaqueu, na entrada. Bartimeu, na saída. Zaqueu subiu em cima de uma árvore e Jesus disse, desce Zaqueu, desce Zaqueu, que hoje eu vou pousar na tua casa. Ele desceu, recebeu Jesus na sua casa com alegria. Era a única oportunidade que ele tinha e ele abraçou no tempo certo. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então Jesus disse, veja, ele agarrou no tempo certo a oportunidade de ver. A mulher samaritana agarrou a oportunidade de reconhecer o dom de Deus para o momento. O que o fariseu dizia que era Beuzebú, a mulher samaritana disse que era profeta. Disse que era o Messias. Reconheceu o tempo e a oportunidade de Deus. Reconheceu o dom de Deus para o momento. Esses loucos que falam que William Branagh é falso, eles perdem a oportunidade de reconhecer o dom de Deus para o momento. Um profeta que Deus enviou para restaurar todas as coisas, para revelar Cristo. Cristo, Jesus, é o meu Senhor e Salvador, Redentor, Libertador, Curador, Consolador. William Branagh é o meu profeta. Reconheci o tempo e a oportunidade. E enquanto o fariseu estava dizendo que Jesus era Beuzebú, a mulher disse, veja o que tu és profeta. Quando ele revelou os segredos dos corações. Olha como isso é maravilhoso. Ela abraçou a oportunidade no tempo certo. Abrace as oportunidades. Salomão disse, não é o mais veloz que ganha o prêmio, mas o mais veloz é superado pelo mais treinado. Não é o mais forte que vence a batalha, mas o mais forte é superado pelo mais preparado. Então veja, o tempo e as oportunidades são patrimônios que devemos usá-los com sabedoria. Olha como o céu está maravilhoso. Olha que coisa linda. Então é assim, eu estou aqui com esta oportunidade agora de fazer este vídeo para vocês. Neste lugar maravilhoso aqui. E olha como o céu está. Então não perca o tempo e nem as oportunidades. Administre bem o seu tempo e as suas oportunidades. Que Deus te abençoe e te ajude. Shalom.